Música Querem me internar, mas sua camisa de força já não pode me conter Já que vou me internar, peguei minha garrafa e fugi pra beber Querem me internar, mas sua camisa de força já não pode me conter Já que vou me internar, peguei minha garrafa e fugi pra beber Peguei a garrafa, melhor, se vão me trocar no inferno, vou fazer e melhor Tentar pra ver que eu vou fugir de lá na maior Te trago comigo, pico, hoje eu quero mudar contigo E vem pro meu mundo pra tu conhecer a loucura de pé Aqueles irmãos da camisa de força que eu uso de terra Digo na arte, eu sou mais maluco, eu tenho louco, é maluco no mundo perdido E achando de novo, não diferencio errado do cérebro Tentaram me internar, mas eu volto acolizado de maçã Peguei o remédio pra cura do incurável, doados e diárias de manhã Já dei o papo no garçom, eu te adianto e já te deixo a mesa de xandão Eu puxei pro asfalto, fugi da reabilitação Traz o drink dos moleque que no ar queima a Babilão Um brinde pros irmão, dois trago no marrom Uma são de som, meu copo já era, saideiras que não Outro brinde pros irmão, desce logo o ladão, dá um taco na pantera Espera que ainda tá longe do fim, no copo tem suquijinho Tá ficando bom pra mim, traz um whisky pra trincar Caipirinha pra gogrim, cachaça por magrim Se continuar assim, eu acho que eu vou ficar Ainda tá longe do fim, no copo tem suquijinho Tá ficando bom pra mim, põe um whisky pra trincar Caipirinha pra gogrim, traz cachaça por magrim Porque se continuar assim, eu acho que eu vou ficar Querem me internar, mas sua camisa de força já não pode me conter Não, já que vão me internar, peguei minha garrafa e fugi pra beber Na reabilitação Querem me internar, mas sua camisa de força já não pode me conter Não, já que vão me internar, eu peguei minha garrafa e fugi pra beber Na reabilitação Dizem tô louco, que perdi a moral e a consciência Que não sei medir as consequências, o processo é lento e tão paciência Quero uma mina com competência, se ajoelhou não tem desistência Se quiser pode chamar aquela sua amiga boa pra se dar uma assistência Enche meu copo, ninguém que tá sóbrio e eu é que não vou ficar Se tá achando que tô malucão, tem que ver como eu vou ficar Querem me internar, mas não vou conseguir Me pôr nessa porra, eu consigo fugir A culpa é do álcool, não posso mentir A mina tá no eu crendo de espir Eu tô com o mar loucão só Quero cá de vó no copo Mina vem servir, servir Que eu tô com o mar loucão preparado pra sessão Vem pra fuga, mina, vem, vem Que eu me encontro igual Saddam Hussein Mina junta os nossos explosivos e faz o Big Bang Ainda bem Tive que chamar o Raul Já vim pra puxar do Jardim Cachaça Sabido falar pra que Nego adora me trancar num quarto sujo Mas a 47 do segundo eu sempre fujo E nem me sujo Não é que eu não goste, é que eu detesto Abre fuga pela porta principal do Pedro Ernesto Eu não presta que vaso ruim, não quebra sangue ruim Não coagula, drogaria esquechou Meu rap é só bula e é indicado pro doidão e pra doidona E a contraindicação é ouvir som da Madonna E secafone o manicômio Às vezes me instalo por lá ainda Tô com o quarto reservado, número 3030 Querem me internar, mas sua camisa de força já não pode me conter Já que vou me internar, peguei minha garrafa e fugi pra beber Na reabilitação Querem me internar, mas sua camisa de força já não pode me conter Já que vou me internar, eu peguei minha garrafa e fugi pra beber Na reabilitação Ok, 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 ok Ok, ok, ok